O uso do equipamento em locais fechados e com aglomeração. Deixa eu trazer esse VT na tela, vai. Tanto o decreto estadual quanto o municipal de João Pessoa permitem a retirada da máscara em ambientes abertos e fechados, desde que o município tenha 70% de cobertura vacinal na faixa etária dos 5 anos e mais com a segunda dose ou dose única. As publicações foram feitas nesta quinta-feira e valem por tempo indeterminado. Apesar do uso da máscara não ser mais obrigatório em João Pessoa, os profissionais da saúde recomendam a utilização dela em locais onde há grande fluxo de pessoas. Você está num ambiente fechado, em que está se aglomerando as pessoas. Estão pessoas que muitas vezes chegam com um toque, com um abraço. É importante, por enquanto, ainda evitar. Apesar de ser um povo de um calor humano que a gente já tem até como hábito, a gente evitar, por enquanto, ainda o abraço, o pertimão. Mas nesses ambientes utilizar também a máscara. Em Cabedelo, por exemplo, a liberação do uso da máscara em ambientes abertos e fechados está valendo. Porém, o decreto trouxe uma ressalva nas unidades de saúde. O uso de máscaras continua nos ambientes hospitalares e nas nossas unidades básicas de saúde. Seguindo a lógica do atendimento. É um EPI, é uma ferramenta de proteção para os profissionais de saúde, independente de pandemia ou não. Ao longo dos anos, foi se perdendo nesse hábito. E a gente viu a importância, durante a pandemia, desse acessório. Já de volta, a gente aí, o doutor Murilo falou lá de Cabedelo, né? Ou seja, no meu entender, o Ministério Público entrou com a ação aí, agora eu não entendo em baseado em que, né? O leito de UTI, ocupação sobre Covid-19, quase que não existe mais, né? Eu acredito que a gente tem que começar a olhar para frente. Existem outros, com todo respeito, que eu sempre vou ter, sempre tenho, sempre tive. Ao Ministério Público aí, eu acho que tem outros assuntos agora mais pertinentes para o momento, tá? Acho que aqui tem que olhar para frente agora. Deixa eu chegar aqui agora, deixa eu chamar ele na bota, que ele chegou para... Ó, é...